E aí Tá murchando, tá murchando. Tá murchando. Olha aí o estado, né? Meu Deus! Meu Deus! Meu, agora tirou cabaninha! Agora eu não tenho medo! Agora, isso sim que é acampamento, né? Meu, se me enxergaram! Ai, 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 ai! Ó, ó, aí vai esmagar e não vai! Eu morri, né? Ai, tava tão ruim! Quanto tempo você dormiu? Eu não dormi! Ai, pare de pervanço, tá stage-framando, né?! Eu não me famo! Ah! Por último! Ai, Deus! Obrigado.